A plataforma digital foi apresentada em coletivo à imprensa na manhã dessa terça-feira e vem para dar mais agilidade ao sistema de estacionamento regulamentado do município. O poder público tem que adotar ações no sentido de melhorar a questão de circulação, diminuindo os congestionamentos, oportunizando vagas de estacionamento. E o Star Digital vem ao encontro desta tentativa do poder público em melhorar o quadro de estacionamento na cidade, oportunizando ao nosso condutor, ao nosso motorista, a possibilidade de estacionar, principalmente nas áreas onde a busca por vagas é muito intensa, naqueles horários de movimentação bancária, comercial. O chefe do Depatran apresentou dados do crescimento do número de veículos nesses últimos anos. Pato Branco tem mais de 58 mil carros. Existem vagas demarcadas para uso comum, portador de deficiência, pessoas idosas, curta duração, emergência, motociclistas, carga e descarga, viaturas policiais e táxi, somando 2.520 vagas. Não é suficiente. O aplicativo vem para dar mais fluidez. Baixe gratuitamente o Star Digi Pato Branco na sua loja de aplicativos. Para o pessoal que usa os iPhones ainda vai estar disponível nos próximos dias, mas para aqueles usuários de Android já podem fazer a instalação do aplicativo, já podem cadastrar os seus veículos, já podem fazer a aquisição de crédito, já está tudo disponibilizado. É muito fácil manusear o aplicativo. Primeiro você cadastra o CPF ou CNPJ, determina uma senha, cadastra o carro. Os créditos poderão ser comprados pelo aplicativo, com cartão de crédito, com agente de trânsito no dinheiro. No dinheiro ou cartão de crédito no Depatran, ainda serão definidos pontos de vendas e através do site patobranco.pr.gov.br barra Star Digi. Neste mesmo endereço você encontra um vídeo explicando passo a passo sobre o funcionamento do aplicativo, acionamento de vaga, desativação da vaga, valores. O Star Digi está disponível para baixar segunda-feira em funcionamento. A efetivação do serviço, todo o sistema funcionando com os agentes e aí também as pessoas já podendo fazer uso dos seus aplicativos. Tudo ajustado, né? Porque passou por um longo período de testes. É, felizmente a gente teve algumas dificuldades, principalmente na questão das transações eletrônicas, porque não é uma coisa tão comum no serviço público. E aí a gente tem essas dificuldades por se fazer projetos inovadores. O cartão raspadinha permanece pelo período de 12 meses, a contar da implantação do Star Digi.